E se hoje nós estamos aqui, a nossa chapa, a chapa palmeiras de todos, a chapa número 100, é porque todos vocês acreditaram que nós podemos fazer cada vez mais. Continuem confiando no nosso projeto, que o nosso projeto é o projeto de cada um de vocês. Depois de eleita, vamos continuar conversando sempre, em reuniões menores, porque eu quero administrar junto de vocês. Porque se eu estou aqui, a responsabilidade é de vocês. E eu não vou, não vou decepcionar nenhum dos meus companheiros, e muito menos a Sociedade Esportiva Palmeiras ou nossos milhões de torcedores. Sabe por quê, gente? Porque nós estamos juntos pela mesma paixão. Muito obrigada. Olá, pessoal. Deixa eu dar a notícia para vocês. Acabou a votação aqui do filtro do Conselho Deliberativo do Palmeiras. Tiveram 234 conselheiros presentes. Nós tivemos a nossa chapa. teve a aprovação de 157 conselheiros. Foi uma votação arrebatadora. Isso só comprova a confiança que todos têm em nosso projeto. A confiança que todos têm na chapa Palmeiras de todos, na chapa 100. Porque sabem que o que nós queremos é um Palmeiras vitorioso, é um Palmeiras equilibrado financeiramente, é um Palmeiras transparente e próximo ao seu torcedor. Agora, gente, vamos para a segunda etapa. Dia 20 de novembro, a votação é aqui com os associados. Avante, palestra!